Dois motoristas morreram em um grave acidente de trânsito na manhã desta terça-feira, 5 de setembro, na rodovia BR-116, em Papanduva, no norte de Santa Catarina. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no local houve uma colisão frontal no quilômetro 52 da rodovia, envolvendo um caminhão com placas de lajes que era conduzido pela caminhoneira Cléris Rodrigues, de 40 anos. O caminhão de Cléris colidiu contra o Mercedes-Benz com placas de Erechim, no Rio Grande do Sul. O Mercedes-Benz era ocupado por um homem de 51 anos que não teve o nome divulgado. Devido à violenta colisão entre os dois veículos, os dois motoristas morreram na hora. Os caminhões ficaram destruídos no local. Ainda não se sabe o que provocou o acidente e a polícia irá investigar as causas. Segundo informações, a caminhoneira Cléris era moradora da cidade de Correia Pinto. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte e prestaram homenagens a Cléris Rodrigues. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte e prestaram homenagens a Cléris Rodrigues. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte e prestaram homenagens a Cléris Rodrigues. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte e prestaram homenagens a Cléris Rodrigue. Nas redes sociais, familiares e irmãs na Tesla Nas redes sociais, familiares e jovens ABG CINEM gewontam Nentes Tesla